Fala aí, galera, esse é o Dr. Rock! Eu quero partir, quero ficar Leva todos pro mesmo lugar Fala tudo o que der pra falar Eu vou na língua sem te importar Toda noite eu saio sem avisar Toda noite te deixo de ar Toda noite caso sem avisar Toda noite volto sempre Fazer tudo o que der pra fazer Toda depois do amanhecer Fazer cada segundo valer Deliberadamente enlouquecer Toda noite eu saio sem avisar Toda noite te deixo de ar Toda noite faço sem avisar Toda noite volto sempre Toda noite eu saio sem avisar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL